Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce, que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me, e enche-me de novo Oh Espírito Santo Espírito, Espírito Desce Senhor Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Oh glória a Deus, aleluia Que me compreendeu Ele nos amou primeiro Sem nenhuma explicação, nenhuma Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Obrigado Senhor Sem nenhuma Sem nenhuma 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 explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Senhor E enche-me de novo Oh Espírito Santo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Legenda Adriana Zanotto